Para dar tratamento de ponta e de graça a deficientes físicos, a rede de reabilitação Lucimontoro recebe pacientes de todo o país. São sete unidades no estado de São Paulo que atendem 1.800 pacientes por dia. Vamos conhecer agora esse trabalho. Os pacientes se encontram com a assistência social duas vezes por semana. Fique tranquila que assim, eu tenho absoluta certeza de que você vai ter muitos ganhos. O que a gente mais quer que o paciente tenha é independência, autonomia, que retome a vida social, a vida ao trabalho, familiar, namorar, fazer tudo o que você fazia antes de forma modificada. Você está começando hoje aqui então? É. O que você espera aqui desse trabalho, desse grupo? Por que você está aqui? Eu quero voltar a andar. Eu estou me recuperando, eu não movimentava nada. Hoje eu já tenho alguns movimentos na perna e esse tratamento aqui de vocês é, para mim, excelente. A rede Lucimontoro foi criada em 2008. Hoje tem sete unidades de reabilitação em funcionamento. Cinco na capital, duas no interior, em Campinas e Ribeirão Preto. O atendimento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Para pacientes que têm lesão medular, ou seja, pacientes que sofreram um acidente, um trauma de coluna e ficaram tetra ou paraplégicos, pacientes que tiveram uma sequela de uma lesão encefala, então geralmente pacientes que sofreram um derrame ou um trauma craniano, crianças que têm algum tipo de deficiência, geralmente a mais comum é a paralisia cerebral, pacientes com amputações e pacientes com doenças neurodegenerativas em geral. Essa unidade em São Paulo tem mais de 300 profissionais envolvidos no tratamento intensivo. Muito bom! O nosso foco na teraproporcional são as atividades do dia a dia, né? Então a gente busca que esses pacientes tenham mais independência, ou necessitem de menos ajuda, né, dos seus cuidadores, né, dos seus familiares, enfim, nas atividades do dia a dia. Parece coisa que é uma picrenha, né? É preciso perseverança e paciência para dar um passo depois do outro. 15% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso representa um universo de mais de 28 milhões de pessoas. E um terço desse total tem deficiência física. Essa é uma área do Instituto reservada para internações e tratamentos intensivos. Atende pacientes de São Paulo e de todos os estados do Brasil. Então a gente atende esses pacientes que são do interior de São Paulo mesmo, que tem uma certa distância, 7, 6, 5 horas de viagem até o Instituto. Que não pode ficar indo e vindo. Que não pode vir ambulatório, que requer uma frequência mais acida, por exemplo, 3 vezes por semana. Então esses pacientes não têm essa possibilidade. Não tem pacientes do Rio, de Manaus, Pará, enfim, todos os estados que solicitam aqui a interconsulta e conseguem a vaga. Renato e a esposa são de Cachoeira Paulista, que fica a 200 quilômetros de São Paulo. Chegaram há dois meses. Estavam me tratando lá na cidade, só que meia hora de fisioterapia. Estava sendo uma vez por semana. E a maioria dos outros dias eu fazia exercício por mim mesmo. O acidente de carro foi há três anos. Só agora ele conseguiu um tratamento intensivo. O desejo de todo mundo era que a gente pudesse atender esses pacientes o mais precocemente possível, porque isso tem um impacto bastante importante na recuperação do paciente. Mas, infelizmente, a gente não tem o número de vagas suficiente necessário para o número de doentes que a gente tem. Ele não falou que eu tenha a possibilidade de ser, de eu voltar a andar. Ele falou, não, aqui nós não fazemos milagre. Mas, com certeza, você vai sair daqui reabilitado. E isso entrou dentro dos nossos corações. É fazer o paciente acreditar que, apesar de ele ter sofrido um problema grave, ele tem condição de ser feliz e de ter uma vida normal. E que ele tem condição de voltar, apesar de ficar com sequelas, de voltar a ser feliz. Que é essa coisa mais importante. O que você vai querer fazer em casa, que você já sente que você pode, já tem mais autonomia em casa, o que você quer fazer? Que ela vai poder sair e fazer, vender os chocolates, que nós trabalhamos com os chocolates. E quando ela chegar em casa, pelo menos o café ou a casa arrumada, varrida, né? Ou a cama, né? A cama não vai dar, mas varrer a casa, fazer um café ali, até mesmo fazer as preliminares do almoço, vai estar pronto. Você vai poder fazer. Ou poder fazer. Bom, bom pra você. Bom, bom pra mim. Bom, bom pra você.